Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e, nessa videoaula, vamos corrigir a semana 1 do PET 5 de Física. Então, vamos lá. Questão 1. Marque a alternativa com os valores dos momentos da força F de 120 N em N vezes metro com relação ao centro da porca que a chave tenta girar. Quando essa força é aplicada em pontos situados, respectivamente, a 15 centímetros e 45 centímetros do centro da porca. Muito bem. Primeiramente, quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu que a força F vale 120 N, a distância 1, 15 centímetros, que equivale a 0,15 metros, e a distância 2, 45 centímetros, que equivale a 0,45 metros. Então, como a gente sabe, o momento de uma força ou torque é a força vezes a distância. Então, o momento 1 vai ser força vezes a distância 1. Então, quanto equivale a força? 120 N e a distância 0,15 metros. 120 vezes 0,15. Então, esse primeiro momento vai ser de 18 N vezes metro. Já o momento 2 vai ser força vezes distância 2. Então, o valor da força continua o mesmo, 120 N, e a distância agora é de 0,45 metros. Então, 120 vezes 0,45, 54 N vezes metro. Então, o valor do torque, dos momentos aí, torque ao momento, o primeiro deu 18 N vezes metro e o segundo 54 N vezes metro, o que dá a alternativa D. Beleza? Então, vamos aí para o número 2. Uma barra de massa desprezível e o comprimento 1,20 metros se encontra sobre um suporte e apoiada em um dos lados da barra está uma caixa com massa de 8 kg, como mostra a figura ao lado. Qual a força F que devemos fazer e qual a massa de um objeto que poderia ser utilizado do outro lado da barra para equilibrar a caixa? Então, muito bem. Primeiramente, os dados que ele me deu. O comprimento total da barra, 1,20 metros e a massa da caixa, 8 kg. Então, o que vai acontecer? Observe que essa barra está apoiada em um apoio. Então, você tem do lado esquerdo o comprimento da barra até o apoio de 1 metro e do lado direito 20 centímetros. Então, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um torque, um momento aí. Então, esses dois momentos têm que ser iguais. O momento da esquerda, que eu chamei de M1, e o momento da direita, que eu chamei de M2. Então, M1 é igual a M2. Mas quem é M1? M1 é a força 1 vezes a distância 1 e o M2 vai ser igual a força 2 vezes a distância 2. Agora, quem são F1, D1 e F2, D2? Vamos lá. A força 1, F1, é o que eu quero saber. A distância 1 é a distância, vai ser o comprimento da barra do lado esquerdo, onde essa força vai ser aplicada, que é de 1 metro. Já a força 2 é o peso da caixa, que como ele já me deu, 80 N. 8 kg, 8 vezes 10, 80 N. E a distância dela até o centro de apoio aí é de 20 centímetros, 0,2. Então, o metro cancela com o metro, F1 vezes 1 dá F1. 80 N vezes 0,2 vai me dar 16 N. Então, o valor dessa força, para equilibrar a caixa, vai ser de 16 N. Além da força, ele pediu a massa. Então, o que eu sei? Que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. O peso, eu já calculei, que é o valor da força F1. É ela que vai exercer o torque aí nessa barra. Então, o peso é 16 N é igual a massa, que eu não sei, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, M vai ser 16 dividido por 10. 16 dividido por 10, 1,6 kg, que equivale à alternativa A. Terceira e última questão. Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar, em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque V para a verdadeira e F para a falsa. Então, vamos lá. Trá, quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o toque da força. E aí? Preste atenção. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o toque da força. Essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? O torque ao momento é o produto da força vezes a distância. Então, se você aumentar a distância, você aumenta o momento. Então, ele está dizendo, se você aumentar a distância, quanto maior for a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, mais efetivo é o toque da força, e não menos como está aí. Então, essa afirmativa é falsa. Letra B, a unidade do torque da força no sistema internacional de unidades é o Newton vezes metro, podendo também ser medida em watt. Essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? Realmente, a unidade de torque da força no SI é o Newton vezes metro. Porém, ela não pode ser medida em watt. Por quê? O watt é o Newton vezes metro dividido pelo segundo. O watt é a unidade medida do torque dividido pelo intervalo de tempo. Então, como a gente não está dividindo por tempo, a gente não pode usar watt. A unidade do torque é o Newton vezes metro. Só ela. Certo? Letra C, o torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. Bom, como a gente já viu na letra A, é verdadeira. Torque, força, vezes a distância. Letra D, a porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoca o torque. Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? Mesmo ela estando em equilíbrio dinâmico, ou seja, ela se mover com velocidade em movimento retilíneo uniforme, ela pode ser acelerada pela força que vai provocar um torque nela. Então, veja só. A porta pode estar se girando também em movimento circular. Então, se você exercer uma força nela, você vai tirar ela do movimento circular uniforme. Então, por isso, a afirmativa é verdadeira. Quando a porta vai girando para fechar com velocidade angular constante. Então, se você exercer uma força, você vai aplicar uma aceleração nela. Então, você vai tirar ela do movimento circular uniforme. Então, por isso, a afirmativa é verdadeira. Na letra E, caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminui. Verdadeira ou falsa? Como a gente já sabe, ela é falsa. Se você instalar ela no centro da porta, você diminui a distância entre a maçaneta e a dobradiça. Então, se você diminui, então a força aumenta. É inversamente proporcional aí, certo? Para você manter o momento, se a sua distância diminui, a sua força tem que aumentar. E a letra F, uma força aplicada sobre a dobradiça central na porta, traria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. Então, se você aplicar uma força ali justamente no centro de rotação, o que essa força vai fazer? Ela não vai fazer nada. Ela não vai conseguir fazer nada. Se você aplicar uma força na linha que passa pelas dobradiças, você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir abrir nem fechar, fazer nada com a porta, que está justamente ali no ponto. Então, você não vai conseguir gerar a porta. Agora, se você colocar uma maçaneta na extremidade oposta da porta, com certeza vai ser bem mais fácil. Como a gente sabe, o momento é força vezes a distância. Então, essa afirmativa é verdadeira. Então, encerramos aqui essa correção. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Peço aos que chegaram até agora, se ainda não foram inscritos, se inscrevam no canal. E até a próxima videoaula, pessoal! Tchau! 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 Tchau!